O balanço é positivo e diria que se calhar hoje é o dia fantástico para responder porque é normal nesta feira. A sexta-feira é mais escolas, profissionais, chefes de oficinas, parte mais institucional, corporativa. Não é tanto o nosso cliente foco. O sábado e o domingo é normalmente fantástico e ontem foi sobretudo. No nosso caso, com alguma felicidade da nossa parte, porque nós tínhamos apostado na estratégia desta feira. Mais do que expor, era essa a nossa palavra, mais do que expor, queremos vender e de facto ontem fechamos negócios. Foi muito bom e espero continuar que hoje assim seja. Nós fizemos uma estratégia que era focar a nossa imagem no alinhamento. Trouxemos tudo o que era a gama do alinhamento e fizemos-o bem. Uma que destaco por inteiro, que esteve em perigo de não estar cá presente, foi uma máquina de alinhar camiões 3D, que alinha 5 eixos todos em simultâneo e que esteve até sexta-feira para nos ser entregue, que vinha da Índia, de onde ela é originária, e tínhamos toda a infraestrutura montada e não estava ainda em condições, porque a máquina só nos foi entregue na sexta-feira às 6 horas da tarde. Portanto, só estivemos lá ontem. Em boa hora veio porque posso dizer que já está vendida esta. Foi o grande destaque pela positiva e à última da hora. No entanto, tínhamos um plano a ver que era, o destaque era uma máquina de desmontar da John Bean que temos, que não sendo tecnicamente nenhuma novidade no mercado, mesmo até face à concorrência, é na gama da John Bean uma novidade, porque é uma máquina de tecnologia mais moderna, daquelas de aperto vertical, de escolador vertical, mas que é uma entrada de gama a um preço muito acessível, face até a outras máquinas que a John Bean tem nessa gama. Para além disso, tínhamos e temos exposto a máquina de alinhar a 1200 e a 2100, que não sendo novidade, porque já foram apresentadas, a 2006 foi apresentada o ano passado aqui na feira, mas está como novidade no segmento de mercado que a gente quer atingir, que é o chamado, a oficina de pequeno espaço, com dificuldades de acesso. Foi o que trouxemos à feira, vamos ver se vamos conseguir os nossos objetivos, vamos com certeza.